Aô! Aô! Veio aqui fazer umas pazes com o seu compadre. Me dê um abraço. Pra você, eu só espero dar muito desgosto, João. Oh, vai ser assim. Então o que é que você está fazendo aqui? O assunto do padrinho é comigo, pai. Ele agora é meu advogado. Advogado? E por que você precisa de um advogado? Papai, eu estou pensando nos meus interesses, que também são os interesses do meu filho. O senhor não está conseguindo nem tomar conta da sua vida, que dirá gerir uma fortuna. Por isso eu vou precisar dos serviços do padrinho. Como é que é? Não deu pra entender ainda? Eu entrei na justiça com um pedido oficial pra sua interdição, papai. No que depender de mim, o senhor não vai mandar em mais nada. Não, eu me recuso a acreditar que você esteja falando sério. Papai, eu sou do vida. Pede para o padrinho confirmar. Eu confirmo. A Amelinha, sua filha, me assinou uma procuração, me constituindo como seu advogado, para eu propor uma ação de interdição contra você, João. Eu já fiz uma... Elaborei uma petição inicial, dizendo ao juiz que você saiu do coma com uma sequela, com uma anomalia psíquica e que você é incapaz de gerir-se, não é? E também aos seus próprios negócios. Ou seja... Mas que brincadeira é essa? Não é brincadeira, João. Eu aleguei ao juiz que você passou a gastar desordenadamente toda a sua fortuna, com o risco de reduzir-se à miséria, e pedia a ele, requeria, que ele decretasse a sua interdição e nomeasse a Amelinha como sua curadora. E ela será, a partir de agora, a detentora de todo o seu patrimônio e poderá vir a fazer o que bem entender com toda a sua fortuna. A minha própria filha? Papai, eu fiz isso pro seu bem e pro bem dos negócios da nossa família. Tá mais do que provado que eu posso gerir os negócios da nossa família muito melhor do que o senhor. Então, papai, já tá mais do que na hora também de eu ocupar o seu lugar. Eu vou te mostrar. Você vai ver. Meu nome é João Mourão. Ah, isso ele se lembra, padrinho. Vai brincando. Vai brincando. Eu quero ver quem que vai ter a coragem de fazer alguma coisa contra mim. Muita gente. Mas muita gente que você prejudicou, João. Você fugiu do hospital. Você ameaçou o encarregado de uma obra. Você encheu sua casa de poceiros. Eu acho que tudo isso vem a provar que você precisa realmente ser detido pra que você não cometa loucuras maiores. Compadre. Não, Pedro, não mistura essa papelada. Uma loucura essa história de você se desfazer das terras que teu pai te deu. Ele não é meu pai. E loucura eu continuar aqui cercada de mato e mosquito pra todos os lados. Não nasci pra fazer parte da bancada ruralista na Câmara dos Deputados, não. Eu, como você, meu amor, tô mais pra concreto e fumê, viu? Não tem sentido nenhum eu continuar aqui. Agora os poceiros já estão lá na terrinha deles. A barragem não vai ser construída. Acabou o cidrelétrico. É, mas seguro morreu de velho, Clara. As coisas mudam. Vem cá, o que que é? É algum plano pra me enlouquecer isso? Quando eu desconfio do João Mourão, você fica horas me convencendo de que ele pode ter boas intenções, que ele pode estar sendo sincero. Na hora que eu resolvo dar um voto de confiança pro homem, você vem colocar minhoca na minha cabeça, Pedro? Não é isso, Clara. Eu acho realmente que o papai João tá sendo sincero. Só que você tá se esquecendo da sua irmãzinha. O que que tem, Apathy? Tô falando da Amelinha, Clara. Ai, aquela oxigenada não é minha irmã. Bom, aquela que não é a sua irmã tem uma influência danada sobre aquele que não é o teu pai. Ou seja, a Amelinha pode mudar a cabeça do João Mourão. Entendeu? Ele é um ser humano, embora você custe acreditar nisso. Você acha que o João Mourão pode resolver construir a hidrelétrica por causa da Amelinha? E a saúde do teu pai não tá lá essas coisas, né? Imagina se o João Mourão bate as botas. Quem é que vai assumir a Fazenda Vitória? Meu Deus do céu. Será que eu vou passar minha vida como zagueira da Amelinha? Papai, o senhor vai poder descansar, vai poder ler seu jornal, viajar. Só pode ficar tranquilo, eu vou lhe dar uma bela mesada. Como é que vocês podem estar tão certos que vão conseguir a minha interdição? Eu posso perfeitamente provar que eu não estou maluco. Eu acho que é a sua palavra contra a de todos. E aí você está em franca desvantagem. João, agora eu acho que se você quiser evitar esse desastre, ainda há uma saída. Que saída? Bom, eu sugiro que você passe para o nome da Amelinha tudo o que constitui a sua fortuna. E eu acho que essa é uma forma de você evitar um desgaste maior com todo esse processo e também o fato de você ser reconhecido na rua como doido, como tantã. Raul, você está fazendo isso por vingança, não é? Absolutamente. Não, não leve isso como um ato pessoal, por favor. Esse é o meu trabalho, João. Eu sou um simples advogado.